Saudar o senhor ministro Lélio Bentes Corrêa, do Tribunal Superior do Trabalho. Saudar o senhor Otávio Brito Lopes, procurador-geral do Ministério Público. E a minha amiga, socióloga, competente, que desempenha um papel tão importante no Brasil hoje, Laís Abramo. Queria saudar também a dona Zilar Abramo, que aqui está, e toda a família que acompanha essa justa homenagem. E também saudar António Prado, gerente do BNDES em Brasília, e que também dedicou mais de 20 anos do seu trabalho ao Diese e acompanha de perto a história da OIT. Começaria dizendo que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, foi criada na Conferência de Paz após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, e a sua Constituição foi plasmada na parte oitava do Tratado de Versalhes. Na realidade, pode-se dizer que a criação da OIT foi a única coisa positiva contida naquele tratado, um instrumento de notória iniquidade que desequilibrou a Europa e acabou contribuindo para conduzir o mundo a uma nova grande guerra. O Tratado de Versalhes, como todos sabem, foi imposto pelos países vitoriosos, especialmente a Alemanha, derrotada na Primeira Guerra Mundial, e o pagamento dos impostos de guerra gerou um sentimento de revanchismo, de nacionalismo, um quadro de hiperinflação na Alemanha. E esse ambiente, agravado posteriormente com a crise de 1929, gerou uma corrida belicista, armamentista, um grave conflito entre os países, que acabou desembocando na Segunda Guerra Mundial. E é muito importante a gente refletir sobre esse momento histórico, histórico, onde já naquela época o OIT estava na contramão dos fatos que iriam desembocar na Segunda Guerra Mundial, porque nós estamos vivendo uma crise internacional que só guarda dimensões semelhantes ao que foi a crise de 1929. Alguns estudos recentes mostram que vários indicadores hoje são mais graves do que a própria crise de 1929. Talvez a diferença esteja que o mundo não repita os mesmos graves erros de 1929. O protecionismo, que está presente, pelo menos não com a mesma gravidade com que o presidente americano, Hubert, iniciou o processo de defesa comercial na crise de 1929, que fez com que o comércio mundial caísse para um terço em quatro anos do que era no período pré-crise. A xenofobia, que já está presente também nesse cenário de crise. Nós vemos perseguição aos imigrantes, uma rejeição crescente no mundo de trabalho, aos trabalhadores que têm origem em outros países. Enfim, uma deterioração das relações de solidariedade, generosidade, de acolhimento em muitos países, em particular na Europa. Nós estamos... Obrigado.